Vai, vai, com bumbum fazena, vai, vai, com bumbum fazena Ó a vinha do tiktok, tiktok, tiktok Vai, com bumbum fazena É a gatilha foda, é a gatilha, manda pra ela aí É, 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 é Vai, vai, com o bumbum fazena Vai, vai, com o bumbum fazena Lá vinha do Tik Tok Vai, com o bumbum fazena Lá vinha do Tik Tok 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 Tchau, tchau.